A sessão plenária é um dos principais momentos de debate e posicionamento por parte dos deputados na Assembleia Legislativa. Seja para falar dos projetos apresentados ou acerca de temas de interesse público, esses discursos têm ganhado cada vez mais visibilidade. Em parte, por conta de uma ferramenta adotada pela TV Assembleia, o quadro Na Tribuna, no canal da emissora no YouTube. São recortes das principais falas dos parlamentares no plenário da Casa de Leis. A gente percebeu a necessidade de produzir conteúdo para a rede social, para o canal do YouTube, para o Instagram, no formato que a rede social exige. E a gente pensou no Na Tribuna como um produto para dar visibilidade ao que é dito, comentado e proposto pelos deputados na sessão. O quadro é o mais visualizado no YouTube da TV, quando consideradas as publicações diárias do parlamento na plataforma. Um dos critérios que eu tinha no começo era se eu vou separar os momentos em que eles apresentam projetos e comentam projetos. Depois eu falei, ah, vou pedir também, vou separar também as indicações ao governo, as cobranças de documentos, de informações, que são bem institucional, bem mais sério. E aí eu percebi que não, peraí, o deputado ele é eleito pelo povo, representa o povo, está ali para falar na tribuna, então eu vou separar outros trechos mais polêmicos, mais naturais dos deputados, para mostrar que ali na sessão tudo é comentado, tudo é visto, os deputados estão atentos, a assembleia está atenta e eu acho que esse é o diferencial do projeto. Desde a criação do Na Tribuna, em agosto de 2023, a fala mais visualizada foi a do deputado Sebastião Rezende, postada em dezembro. Na ocasião, ele cobrou o cumprimento de uma lei para o combate à violência contra a mulher. Ela determina a veiculação na internet de uma lista de pessoas condenadas por crime de violência contra a mulher em Mato Grosso. A lei prevê a obrigação para o Estado, que deverá disponibilizar o nome, a foto e demais dados processuais das pessoas condenadas. Nós estamos usando um pequeno expediente com muita tristeza, senhor presidente, nesta sessão, já dito aqui pelos deputados que me antecederam, e registrando a tristeza e a indignação de todos nós pela barbárie ocorrida no município de Sorriso. Realmente é algo que deixa todos nós indignados. É inadmissível uma situação como aquela. E aí eu quero externar as nossas condolências a toda a família, a comunidade, a toda a comunidade assembleiana ali no município de Sorriso, que estão todos consternados com essa situação realmente absurda. O ano legislativo de 2024 começa no dia 2 de fevereiro, quando os parlamentares voltam às sessões plenárias. Por isso, até lá, os principais destaques do quadro Na Tribuna em 2023 serão temas de reportagens na TV Assembleia e no YouTube. Acompanhe!